Visualizações, muitas visualizações. Isso é o desejo de muitas crianças, adolescentes, adultos, visualizações na internet. Pois no Acarap, bairro aqui de Fortaleza, uma turma conseguiu milhões delas. É aqui que mora a turma da bagunça? É! Deixa eu apresentar essa turma. Eu sou o João Vitor. Eu sou a Mariana. Eu sou a Natácia. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Isabelle. Graziele. Sofia. E nós somos a turma da bagunça! Crianças, apenas crianças, que formaram um dos canais mais visualizados do YouTube. Impressionante! Então, a gente faz vídeos assim, diversificados assim, com diversos conteúdos também, com webséries e coisas assim, mais do cotidiano também, brincadeiras envolvendo brinquedos, brincadeiras de criança mesmo. Lá vou eu! Educar também, incentivar as crianças a não praticar bullying também, ajudar o próximo, não discriminar ninguém por classes sociais também, assim, tipo, a criança saber respeitar as diferenças um dos outros. O que ensinou vocês a atuarem, por exemplo? Foi o João Vitor que deu mais incentivo a gente. Pessoal, vamos brincar na praça? Vamos! Gente, me espere que eu vou pedir minha mãe. Tá certo, Brasília, a gente vai te esperar, viu? Era uma brincadeira, né? Porque a gente era acostumada a ficar aqui, aí a gente começou a gravar vídeo, a gente começou na brincadeira, nem sabia que ia dar certo. Aí depois foi dando certo e a gente tá aqui até hoje. João, o dar certo significa dizer quantas visualizações? Dependendo assim do vídeo, assim, porque isso foi uma coisa muito inesperada. Quando o primeiro vídeo bombou, a gente ficou sem acreditar, praticamente. Aí a gente, com esse vídeo, os outros vídeos foram crescendo mais, aos poucos. E até hoje, né? Agora a gente tá com 2 milhões de inscritos. Quantas visualizações tem um vídeo mais fantástico? 29 milhões. 29 milhões de visualizações? Sim. Alô, meu filho Pedro, você tá bem? Sim, mãe, eu estou bem. Ai, graças a Deus, você tá em casa? Sim, mãe, eu tô com meus amigos, a Luiz e o Guilherme. Então vocês tem aquela plaquinha do YouTube? Tem. Mentira. Cadê? Eu quero ver. Tá bom. Vamos lá ver. Tem quantas? Duas. Duas placas do YouTube? 1 milhão. Meu Deus do céu, eu nunca nem tinha visto isso na minha vida. Essa é de quanto? 1 milhão. 1 milhão? E essa é de 100 mil? É. Alô? Prima, vou aí no feriado com o Eduardo. Amanhã eu tenho um trabalho. Já tamo arrumado, tamo apressado. Isso foi possível vocês investirem em equipamento, por exemplo? Sim, a gente comprou um equipamento. Tá lá em cima. Lá em cima dá pra invadir? Dá. Então bora. E atenção, viu? Eu já tava desconfiado, mas é verdade. Preparem-se, que agora vocês vão ver o fruto do trabalho da Turma da Bagunça. Não é na hora da gravação, agora eu quero ver os bastidores. Como é a organização? Mostra aí pra gente a organização da gravação. Vai. Primeiro eu passo mais ou menos um texto com as falas que a gente deve fazer. E eu vou dizendo as falas e eles vão dizendo. Quando a turma da Bagunça chegou pra você e disse. João Pai, vou construir uma piscina. Foi isso, Palmeiras? Foi isso mesmo. Vai como, menino? Tu é doido? Não, mas a gente já sabe que já tava programado já de estar, né? Ele disse que ia construir alguma coisa que ele tinha pra gravar, né? Porque só gravava lá na frente, né? Pega logo a bola, a aranha vai te pegar. Sou fã de vocês, viu? Convida a galera pra assistir então a Turma da Bagunça. Galerinha, então se vocês quiserem assistir o canal. Turma da Bagunça. Só pesquisa lá no YouTube. Primeiro que aparece lá. Vários vídeos, conteúdo diversificado. Seu filho vai gostar bastante. Então vamos lá. Venha aparecer a Turma da Bagunça. Tchau. 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 Tchau.